Bom dia! Hoje são 18 de junho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo mostrando um fato vivenciado pelo Henrique Agostinho Silvério. Ele me escreveu anteontem, narrando esse fato que aconteceu na vida dele lá em São Paulo. Vou colocar aqui novamente imagens da cidade de Sobral, terra em que nasci. Então vamos lá ao fato contado pelo Henrique. Abre aspas. Quando jovem, um rapaz do templo batista me disse que eu deveria aceitar a Jesus e entrar para a igreja dele. Eu recusei, evidentemente. Então, ele me disse que deveria observar os soldados de Israel que iam para o combate, oravam ao Senhor e saíam vitoriosos. Retroquei a dizer que se Jesus pregava o amor, até mesmo pelos seus inimigos, então ou aquilo não faria sentido ou não estavam a seguir a doutrina de Jesus. Ele me disse que eu não o entendera. Confirmei que sim, eu não o entendera e ele não entendera a Jesus em que acreditava. Nervoso com minha relutância em aceitar a Jesus, ele não teve dúvidas e me veio com esta. Abre aspas. Uma hora você vai sair de casa, vai ser atropelado, vai morrer e vai direto para o inferno. Fecha aspas. Gargalhei, gargalhei na cara dele e respondi que estaria em companhia de bons homens, como Nicolau Copérnico, só para começar. Recolheu a Bíblia e um monte de folhetos. Saiu de minha presença sem me dizer uma só palavra, só meneando a cabeça com um olhar de raiva. Fazer o quê? Fazer o quê? Fecha aspas. Mais um fato vivenciado e narrado pelo Henrique Agostinho Silvério. Um fato vivenciado e narrado pelo Henrique Agostinho Silvério.